A vontade que eu vou viver, tanta frutal de louva, mas não há nada para viver. Há uma alma confedida, de uma mesa verdadeira, uma mesa forte e brilhada, sem a volta da desleira. E aí, eu acho que eu vou trocar, toda a gente só cometer, não me ensina com, mas não há nada para viver. A vontade que eu vou viver, tanta frutal de louva, mas não há nada para viver. A vontade que eu vou voar, hoje em que nas estrelas, o toro mais, mas não há nada para viver. É naquilo que eu estico, que é da igual que você tem, é naquilo que eu vivo, como o povo, em Deus do meu. Hoje em que é a minha mãe, hoje em que é o meu aprendo, não há nada para viver. Não há nada para viver, tanta frutal de louva, mas não há nada para viver. Não há nada para viver, tanta frutal de louva, mas não há nada para viver. Não há nada para viver, tanta frutal de louva, mas não há nada para viver. Não há nada para viver, tanta frutal de louva, mas não há nada para viver. Não há nada para viver, tanta frutal de louva, mas não há nada para viver. Não há nada para viver, tanta frutal de louva, mas não há nada para viver. Não há nada para viver, tanta frutal de louva, mas não há nada para viver. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! 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 Estou com a gigante. . . . . . Heitorian! 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 someone. Heitorian! I hear you! Heitorian!32 É isso! É isso! É isso! É isso!